Isso mesmo, Fernanda, o resgate já foi feito, a princípio pensaram que os corpos seriam levados para Belo Horizonte, mas não. Vai ser feita uma perícia prévia pela Polícia Civil de Minas Gerais e em seguida os corpos vêm para a Goiânia. Ficou piloto, piloto, o tio e assessor da Marília Mendonça, a Biciele Silveira, um produtor dela, Henrique Ribeiro. Então, todos os goianos, todos seguem para cá, para as famílias poderem fazer essa última despedida, velório, sepultamento. A gente já tem aí a divulgação de que Goiânia Arena pode ser cedido para esse velório da cantora, que vai mobilizar todo o Estado, todo o país, com certeza. E relembrando que ela saiu daqui horas atrás, muito feliz, muito radiante, para fazer uma sequência de shows, não chegou ao seu destino. E em breve a gente aguarda aqui a chegada e vamos atualizando todos vocês. Obrigada.